Eu não entendo esse pessoal com preconceito dessa propaganda, gente, um homossexual, ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, ele tem direito, ele é um ser humano, ele tem amor também, eu não entendo porque as pessoas estão ridicularizando isso não, gente, é um ser iluminado também, quer dizer então que se tu, ele não gosta de gay, não sei o que, aí o Teofi se acidenta, o médico é gay, tu vai deixar o Teofi morrer porque o médico não pode pegar nele, não pode operar ele, parece que é besteira, gente, para com isso, gente. Vamos amar mais as pessoas e parar de criticar que é melhor.